Olá, pessoal. Boa tarde a todos, todas e todos. É uma grande honra dar início a essa mesa. Eu quero começar dizendo a minha vontade em celebrar aqui com vocês a ousadia da realização e da organização da Nona React aqui na Universidade Federal do Goiás. Eu acho que a realização desse evento aqui é reativar o perigo, que é o nome do título da Nona React, e dizer que é uma grande honra estar aqui na mediação dessa mesa, que é Mais que Humanos, Animais, Plantas e Ambientes. Eu gostaria de sugerir que cada uma das pessoas se apresentem e, na sequência, teremos uma ordem de apresentação, que vai ser a Isabel Martínez, Felipe Vander Welden e a Indira. A Indira, aquela amiga, a Cavadiero. Então, é uma grande honra. Vou já iniciar esses processos e depois a gente abre para perguntas e comentários. Bem-vindos a todos e todas e todos mais uma vez. Eu sou Isabel Martínez, eu trabalho na Universidade Nacional Autônoma de México. Eu sou antropóloga, mas depois virei historiadora e agora trabalho em história contemporânea com povos, populações ou nações que se auto-descrivem para algum povo, para alguma nação, indígena, ameríndia, enfim. E eu tenho trabalhado particularmente com povos que moram, habitam no norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, que, para quem conhece, são muito diferentes da tradição meso-americana, que é um pouco o que mais se conhece. Então, tem particularidades. Bem, eu agradeço muito o convite, particularmente a Alejandro Fujigaki, a Indira Cavadiero e a Susana Vieira, porque eu acho uma oportunidade muito legal. Eu gosto deste encontro, porque... Eu vou fazer um statement. Eu acho que os congressos agora estão ficando... Sabe, eu não consigo entender, mas a gente tem que pagar um monte de grana para se ouvir e para falar. Em sério, eu não fico entendendo o que é isso, mas eu agradeço muito a generosidade deste encontro, que é grátis, que é gratuito, que garantiza o acesso ao conhecimento, que, no meu caso, é pagado com grana do povo mexicano. Então, dá para isso, não dá para cobrar mais. Bem, eu vou começar. Eu gostaria de começar falando que eu acho realmente uma oportunidade e uma fortuna poder assistir ao final da antropologia. E no sentido da disciplina e no sentido de uma prática epistemológica para a qual a construção do outro tem sido uma necessidade constitutiva. Diria Salins, a antropologia que amamos, nossa antropologia, essa antropologia que nos gosta. E aí eu vou falar um pouco espanhol, português, portuñola, e se não ficar alguma coisa clara, pode me falar. Depois de fazer trabalho de campo com as populações do norte de México, de ler, discutir e conhecer distintas experiências etnográficas com esses povos, tenho a impressão de que os outros não precisam de construção nenhuma. não sentido em que a sua existência precede a esse impulso e que essa mesma existência tem uma outra lógica danosa. Isso que, em verdade, não existe, que os outros não precisam de minha construção para ser outros, me o ensinaram os Tarahumaras, Raramuris, isso não é uma invenção minha, eu não o aprendi em um manual de escola, e eu acho que é importante dizer isso. No 2002, há mais de 20 anos, comecei minha formação como antropóloga, então, eu fiz trabalho de campo com essas pessoas, Raramuris e Tarahumaras, do norte do México. Naquele tempo, eu tentava fazer uma etnografia da conceptualização do corpo, desde uma visão clássica para a antropologia mexicana, que naquele tempo estava muito próxima da história das religiões. Mas o Raramuris e o Tarahumaras ficavam longe demais dessas teorias que seguiam, por exemplo, as propostas de Sir James Fraser. As mulheres, os homens e as crianças Raramuris com quem eu falava, achavam muito esquisitas minhas perguntas de antropólogo. Tipo, o que é um corpo para você? O que é um Tarahumara para você? Assim, eles tentaram me ensinar os princípios de existência individual e coletiva, embora eu intentasse uma e outra vez como principiante do ofício antropológico, encontrar as minhas próprias categorias de classificação no mundo deles, naquela projeção que a gente não tem jeito de não fazer. E creio que esta é uma experiência compartida por qualquera que tenha estudiado antropologia, esta projeção. Uma dessas categorias que eu procurava era o humano, sempre pensando desde uma lógica classificatória. e fiquei muito tempo tentando organizar o conhecimento raramo de um jeito artificial. E naquele tempo, estou falando de 2002 até 2008, porque aprender essas coisas leva muito tempo. Eu falava tipo assim, tem humanos, não humanos, pessoa humana, pessoa não humana e assim, por diante. Então, no final, eu consegui formular vestiários de quimeras que o Borges, o Jorge Luiz Borges mesmo podia ter escrito, porque não tinha nenhum sentido. Mas um dia, eu estava passando no finalzinho da tarde, do lado de um amigo, o Rarámuri, o Lupe Espino, e estávamos sentados na beira do pátio da igreja, que a gente chama de átrio, e no pátio, estavam falando assim, ou longe, de acordo com a minha percepção, estavam falando três pessoas, os três eram homens, mas um deles era mestiço, que é o jeito de falar da pessoa no Rarámuri, o Chaboti, e os outros dois eram Rarámuri. Aí eu perguntei para o Lupe, tentando esclarecer aquelas minhas ideias confusas sobre humano, não humano, pessoa, não pessoas, e o Lupe, eu falei, como você falaria dessas pessoas? Aí o Lupe respondeu, são dois Rarámuri e um mestiço. E aí eu tentei, forcei demais, e os três são tipo o quê? E aí o Lupe falou, muito claro, direitinho, para você, me disse, são três pessoas, mas para os Rarámuri são dois Rarámuri e um mestiço. Aí entendi mesmo, para os Rarámuri do norte do México, a categoria de pessoa, tanto como a categoria do humano, não fazia o menor sentido. Assim, que dar conta dos seres e os existentes do mundo não fazia sentido categorizando-os a partir dos corpos e das interioridades, que isso é muito comum, como almas, duplos, etc. Estava tudo errado, mas eu não compreendia como mudar realmente da lógica, sabe? porque essas eram as ferramentas, essa era a minha experiência do mundo. Outro dia, também caminhando com o Lupe Espino, falávamos dos distintos peiotes, sabem, cactos psicodélicos, todo mundo sabe, e ele falou assim, todos os peiotes, mesmo sendo diferentes, são parentes, porque foram criados do mesmo jeito. E essa foi a clave para reformular tudo. Primeiro, o rará Moritinha num sistema relacional e não um sistema classificatório como o nosso. E como todo sistema relacional, os existentes e as entidades Perdão, não, não, tranquilo. Tranquilo. O rará Moritinha tinha um sistema relacional e não um sistema classificatório como o nosso. E como todo sistema relacional, os existentes e as entidades eram definidos pelas relações e não assim pelos atributos ou as qualidades substanciais. Por exemplo, para nós, nós temos, é o parentesco sistema relacional, de fato, para nós, ser filha, mãe, prima, cunhada, esposa e assim por diante, é um efeito das relações, não de nosso corpo ou de nossas interioridades, embora esses elementos fiquem implicados. Como todo sistema relacional, os existentes e as entidades podem ocupar distintas posições por vez. Eu posso ser filha e neta ao mesmo tempo. Além disso, eu poderia mudar de posição, mudar minha identidade e abandonar algumas e criar outras no tempo. Finalmente, como todo sistema relacional, o fundamental são as relações, não as categorias. Assim, entendi, depois de 10 anos, porque então era 2012, que para o rarão, a humanidade não existia, no sentido estrito, e, portanto, não tinha uma antropologia nativa, equivalente à nossa antropologia acadêmica, por exemplo. algo que eu me esforçava em encontrar, essa antropologia nativa, pois, naquele tempo, eu queria tentar um movimento simétrico no sentido de Bruno Latour, mas se o rarão não tinha uma antropologia, se eles não tinham uma antropologia, qual era o conhecimento, experiência, o projeto coletivo que eu estava conhecendo? e, então, eu pensei que, alternativamente, a antropologia, eles tinham uma sorte de genealogia, que ligava a toda existência e aquilo que distingue as entidades específicas eram as relações parentais, os modos particulares e locais de relacionamento, as trocas, enfim, o cotidiano mesmo. Por exemplo, os pinheiros são parentes e é importante não definir por quê, também não se tem ou não tem agência, não faz importância se tem interioridade ou não, se tem agência ou não, o importante é o trato de cuidado que eles merecem como qualquer outro parente e o potencial trato de rapacidade que se exprimiu ou ainda se exprime na noção da árvore como mercadoria e madeira. É, porque como qualquer existente ele pode mudar, trocar de relação, mas isso tem implicações com a relação que as pessoas com as quais eu falava tinham com o Noruame, o que pai, a entidade que identificam com o sol e com os netos deles e assim um dia quando eu vi um corpo de um menino chegar porque estava implicado no narcotráfico, sei lá, Alvino Moreno, outro rarámuri, ele falou, é isso que você quer entender dos pinheiros, isso, a morte dos filhos porque o Noruame ficou bravo porque eles tratam os pinheiros como se fossem não parentes, ou outro parente, enfim, você sabe que quando briga com algum parente a rede toda fica ruim, então, bem, bem assim, a gente pode falar depois disso, mas é um exemplo. Assim, quando eu fui convidada para participar nesta mesa, fiquei pensando em como eu poderia falar dos não humanos, pois achava difícil mesmo, achei muito difícil, e aí eu pensei, nossa, vou falar que não tem humano, não sei, e assim foi como eu decidi falar para vocês esta história por vários motivos e com isto fecho a minha fala. Primeiro, porque revisando a etnografia dos outros povos do norte do México, adverti que o parentesco também configura o código das relações todas, é dizer, existe uma diversidade de genealogias ameríndias que dotam de sentido à existência individual e coletiva. Segundo, porque recentemente em um livro editado por Sophie Chow sobre justiça multiespécie, entendi que falar de humano e de não humano tinha uma proximidade com aquela distinção entre branco e não branco, ou como se fala, The West and Rest, que tem sido tão questionada. O humano não pode ser o referente para construir os outros, porque, como disse, os outros persistem a essa construção. Inclusive, como Elizabeth Povinelli tem questionado, a distinção entre vivo e não vivo pode ser também não referente da compreensão dos relacionamentos do mundo ou dos relacionamentos entre mundos. terceiro, porque a humanidade é entendida como uma unidade organizativa vinculada com os direitos humanos e cidadãos, como tem falado o Crenac, é um clube exclusivo, excluyente. Racine Tachon, ativista acadêmica maia-hablante de Guatemala, constantemente fala que o problema de ser definido como uma cidadania de segundo ou de terceiro tipo é que as pessoas chamadas de indígenas têm que lutar por ter direito ao terem direito e têm que fazer uma luta dupla. Quarto, porque, por algum motivo, as equações que distinguem entre humanos e não humanos só consideram o supra ou super humano, uma questão mais que humana com um valor positivo. Assim que agora podemos falar, por exemplo, dos direitos dos rios como na Colômbia com o rio Atrato ou dos cachorros ou sei lá o quê. Mas essas equações parecem esquecer que há muito, muito tempo existem os infra-humanos, os sub-humanos. A geóloga Jussof, por exemplo, fala dos processos de desumanização da colonização primária na América no século XVI, porque as pessoas sometidas à escravidão, ao genocídio, eram mesmo ou eram equivalentes ou próximos da pedra para os colonizadores, do ouro, da prata, eram peças de uma geologia branca, que agora voltou com o término de antropoceno, também branco, que, como tem se falado tanto, termina por ouvir que a humanidade não existe, nunca existiu, nunca existirá. não é antropoceno, todos sabemos, é outra coisa, todos nós sabemos. Assim, eu acho que se vamos falar de humanos, de não humanos, poderíamos começar por aqueles que compartilhando nossas mesas, a cadeira do lado, o transporte público, a vida mesmo, aqueles que, a quem, a quemes, a humanidade é negada em cada momento, dia a dia, o tempo todo. E aqui eu vou fechar minha intervenção. Minha intenção de apresentar estas ideias não é falar que está tudo errado, eu não quero falar isso. E, como se fala, como nós dizemos, tirar a água com todo o ninho, não quero jogar a água fora com toda criança, não. Pelo contrário, eu acho que a luta pelos direitos humanos e os direitos, mais que humanos, tem que se enfrentar abertamente, constantemente, fortemente, firme, porque é importante. Mas, o meu desejo é multiplicar e seguir, continuar pensando em termos classificatórios, pode ser, porque a luta jurídica é classificatória mesmo, mas também pensemos em termos relacionais, desde outras matrizes de relações. Por exemplo, como a gente, no coletivo, poderia imaginar uma luta pelos direitos, uma luta jurídica mesmo, a partir de matrizes de relações, relacionais, como parentesco, e não assim, desde matrizes categóricas, como humano. e como pensar a justiça desde as relações e não desde as essências. E, bem, era isso, então. Muito obrigada. Bom, boa tarde. eu queria agradecer a presença de vocês e especialmente agradecer muito a organização desse evento e dessa mesa, e, claramente, a Suzane, a Indira e ao Marcos, Marcos Carvalho, que me fez o convite. queria cumprimentar a Thais e Isabel, companheiras aqui de empreitada, e queria começar dizendo que eu pensei bastante no que eu ia falar aqui para vocês hoje, e eu decidi três coisas em relação a essa fala. A primeira é que eu queria falar sobre alguma coisa que agregasse os três tópicos aqui do título dessa mesa, animais, plantas e ambientes. Também pensei, segundo ponto, em discutir com vocês alguma coisa que me interessasse de perto para que eu pudesse ouvir as críticas e as sugestões que certamente serão muito úteis para a pesquisa atual que estou fazendo agora, que trata da introdução do gado e da criação animal em aldeias indígenas no Brasil. E a terceira razão que me orientou a escrever essa apresentação é que eu quis fazer uma singela homenagem ao estado de Goiás, onde nós estamos, e onde esse ente sobre o qual eu vou falar hoje é Soberano, um ente que, se pode dizer, nos permite discutir, ou me permite discutir animais, plantas e paisagens e que me interessa como objeto de pesquisa. E eu vou falar sobre um vilão, e esse vilão é o Boi. Eu peço licença para ler o que eu escrevi. se, na África e nas histórias e antropologias que se fazem em África, o boi é o herói de Nuer, de Inca e muitos outros, nas Américas, o boi é um vilão, sobretudo quando calça botas, usa chapéu e preside um país por quatro anos. E aqui seguramente cometa uma injustiça muito grave com os bois. É um vilão, talvez, por ser um animal exótico, e, em muitos casos, também um invasor, embora seja muito raro que bovinos sejam assim definidos, mesmo que os impactos que causam sejam muito mais significativos do que os impactos causados pela maioria das espécies exóticas invasoras. Mas o boi é concebido como um vilão, sobretudo porque é considerado um notório empobrecedor de paisagens. Onde ele aparece é porque o corte raso da floresta já foi realizado, os ocupantes indígenas ou tradicionais já foram expulsos, os rios já foram barrados, as onças já foram abatidas. Junto do boi, só o pasto. Eu quero falar do boi porque acho que há mais no boi do que apenas isso. Os etnólogos e etnólogas certamente sabem que bois quase não ocupam espaço na etnografia dos povos indígenas nas Terras Baixas, superpovoadas de onças, gaviões reais, queixadas, sucuris, mesmo em lugares onde hoje em dia só tem boi. Mas meus colegas e minhas colegas de antropologia, do mundo rural, também hão de reconhecer que a criação animal tampouco recebeu o tratamento que mereceria, sendo uma espécie de prima pobre da lavoura canavieira, da fazenda de café e mesmo da agroindústria. E isso num país em que há bois por toda parte e há mesmo todo um ciclo socioeconômico, o assim chamado ciclo do gado, que define parte da história da ocupação do Brasil e da formação da sociedade brasileira com profundas marcas no que nós somos hoje. O boi onipresente, na minha opinião, ainda é um ilustre desconhecido pela antropologia que se faz no Brasil. Mas o que é um boi? Pensemos nesse grande mamífero ruminante como o vilão destruidor ou empobrecedor de paisagens. O trabalho clássico sobre o assunto é o detalhado estudo da historiadora estadunidense Eleanor Melville sobre o enorme impacto ambiental causado pela introdução dos animais de rebanho europeus no Vale do Mesquital, no México. Justiça seja feita, Melville não culpa apenas os bovinos, mas principalmente ovelhas e cabras, que parecem ser animais ainda mais vis no que toca ao empobrecimento das paisagens. A historiadora estadunidense demonstra em seu livro, muito sintomaticamente intitulado Uma Praga de Ovelhas ou Uma Peste de Ovelhas, como esses ruminantes alteraram brutalmente a ecologia dessa porção do México central e como esse evento teve e tem um impacto duradouro em vários aspectos da história econômica, social e política do país, incluindo as relações do Estado mexicano com os povos indígenas, assunto sobre o qual a Maria Isabel certamente tem muito mais a dizer do que eu. Não temos nenhum estudo desse porte, nada parecido para o Brasil, mas eu gostaria de retomar a ideia do boi ou dos seus rebanhos como empobrecedores de paisagens. É fato que o boi causa impactos severos por onde pisa, depois que outros impactos ainda mais gritantes na paisagem já tinham sido produzidos para que o próprio boi pudesse chegar. Mas se Ana Tsing pode explorar paisagens perturbadas, dou-me ao direito de refletir sobre um daqueles seres que perturbam paisagens. E perturbar aqui talvez possa, em muitos casos, ser pensado para além do mero empobrecimento de paisagens, biomas, ambientes ou ecologias, o que vem sendo chamado de simplificação ecológica. Com efeito, o boi não anda sozinho, mas ele é parte do que a arqueóloga francesa Nicole Boivin chamou de um pacote de espécies e eu prefiro chamar de um pacote multiespécies. Porque onde chega o boi chegam igualmente muitos outros seres, outros animais de criatório ou rebanho, parasitas, animais domésticos de casa e de terreiro, gramíneas importadas, madeiras exóticas, patógenos, além, é claro, de vários outros entes modificadores das paisagens, como o arame farmpado, construções, e, claro, todas as culturas técnicas e formações e práticas sociais de fazendeiros, vaqueiros, pioneiros, colonos, sertanejos ou do universo que se convencionou chamar de country. Mas o boi é um poderoso fazedor de paisagens, mais do que apenas um empobrecedor das mesmas, como mostra, por exemplo, o trabalho do meu aluno de doutorado, Matheus Henrique Pereira, na ilha do Marajó, onde bois e outras espécies introduzidas, como os famosos búfalos, compõem as e com as paisagens da ilha. Em certos contextos, então, bois e vacas e tudo o que vem junto com eles podem ser antes enriquecedores de paisagens e não apenas empobrecedores. Lembremos de uma brevíssima passagem, uma nota, se não me falha a memória, em que dona Harrowy adverte para casos em que as espécies invasoras são pensadas como soma e não como subtração, como multiplicando as formas que compõem a paisagem mais do que as apagando. Harrowy fazia referência especialmente ao modo como vários grupos nativos na Austrália pensam o sapo cururu, espécie exótica de origem brasileira que os biólogos e autoridades australianas pensam apenas como uma praga fatal para a biota nativa do país. Este é um tema ainda pouquíssimo estudado, talvez porque é um tanto controverso, mas eu penso que outros povos na Austrália talvez pensem o mesmo do gado bovino com o qual convivem há mais de 200 anos. Isso me leva a um segundo ponto nessa tarefa de pensar aqui com vocês sobre o que é o boi. Trata-se agora de perseguir a ideia do que Jean-Pierre Degas chamou de biodiversidade doméstica. Mas eu não penso apenas em espécies, raças ou variedades de animais domésticos, muitas delas em genuíno risco de extinção e que vão, de fato, muito além do que reconhecemos habitualmente como vacas, porcos, cavalos, cabras ou ovelhas genéricos. Penso, para além disso, no que é ou pode um boi, se é que segue sendo um boi, quando passa a compor com outros contextos relacionais, inserido, por exemplo, na história, no cotidiano e nas práticas sociais dos povos indígenas. E aqui eu quero trazer para vocês um pouco do que aprendi com os caritiana, o povo com quem eu trabalho há exatos 20 anos, estou comemorando, estou aniversariando 20 anos de caritiana esse ano, que são cerca de 400 pessoas vivendo em sete aldeias no norte do estado de Rondônia e falantes de uma língua da família Ariquem do tronco linguístico Tupi. Contam os mais velhos caritiana que os primeiros bois que viram seus pais e avós, com as memórias desses pais e avós, foi nos seringais e pequenas propriedades rurais que começaram a ocupar mais densamente a região do vale dos afluentes da margem direita do rio Madeira em fins do século XIX. Foi provavelmente no rio Candeias, a leste de onde estão concentrados hoje, e zona que consideram seu território tradicional, embora tenha sido deixado de fora da demarcação da terra indígena caritiana, e pelo qual o grupo luta para reaver há mais de 40 anos. Consta que, de primeiro, bois foram considerados on dupo, expressão que designa um conjunto de seres ou fenômenos que não podem ou não devem ser observados, olhados pelas pessoas, sob o risco de trazer doença e morte para si mesmo ou para seus familiares. cobras cegas, por exemplo, não se deve ver, bicho preguiça, meteoros, enfim. Vários fenômenos estão entre esses seres ou eventos que os caritianos chamam de on dupo e traduzem como aviso de morte. Essa é a tradução que eles dão. A qualificação como on dupo, como esse aviso de morte, como coisas que não devem ser vistas porque podem trazer doença ou morte, aconteceu com várias das coisas novas que alcançaram o território caritiano a partir das primeiras décadas do século passado, como, por exemplo, tratores. Assim como os bois, esses seres barulhentos e destrutivos não deviam ser encontrados pelas pessoas, não deviam ser vistos pelas pessoas. Mas, claro, ditou a história da expansão da pecuária por essa porção do sudoeste da Amazônia brasileira que os caritianos tivessem finalmente incorporado o boi ao seu mundo. Contudo, isso não se fez sem uma curiosa negociação intelectual. Ao discutirem como chamariam aquela estranha criatura, os caritianos inicialmente denominaram os bois de dé-tê, literalmente viados grandes. Hoje, porém, os bois são chamados de opocoíripo, literalmente a anta dos brancos, a anta dos não indígenas. Essa mudança explica-se pela lógica, ou é a minha hipótese, pela lógica do sensível. Forçados a comer carne bovina que desconheciam, nas fazendas que invadiam cada vez mais seu território, o primeiro arrasoado foi equacionar o boi ao veado, especialmente ao veado capoeira, animal cuja carne é considerada saudável e do qual todas as partes podem ser consumidas. Antas são animais que os caritianos dizem ser sagrados e o consumo de sua carne requer várias prescrições especiais. Além disso, aos jovens é vedado o consumo do fígado e da barriga das antas, pois essas partes pesadas tornam os homens pesados, o que é péssimo estado para um caçador ou guerreiro que tem na agilidade e na velocidade requisitos fundamentais para perseguir a caça e para evitar as flechas dos inimigos. Contudo, com o passar do tempo e talvez com o que poderíamos chamar de rotinização da presença do boi no universo caritiano, o termo detã passou a ser empregado para designar outro não humano exótico, o cavalo, e os bois passaram a ser antas em função da semelhança do couro, entre o couro das antas e dos bois, eles dizem. Mas não uma anta como aquelas que existem na floresta, uma anta dos brancos, uma anta dos não indígenas. Igual, mas diferente das outras, uma semelhança e uma diferença. Prova disso é que mesmo sendo antas, a carne bovina é apreciada e regularmente consumida pelos caritianos, ainda que os rapazes costumem evitar seu fígado e a carne gordurosa da região da barriga. Assim, então, talvez tenha ficado um pouco confuso isso, eu reconheço, mas o que eu quero dizer é que, entre o veado e a anta, o boi é toda uma outra coisa no mundo caritiano. E é muitas outras coisas nos mais diferentes mundos indígenas e não indígenas país afora. O que venho defendendo nos últimos anos é uma perspectiva que vários autores chamam de biocultural. que toma a biodiversidade a partir das muitas formas de produzi-la relacionalmente. E se ela está no mundo, ela também está nas práticas, nos discursos e mesmo nos textos produzidos sobre ou com este mundo. Sejam mitos escritos, mitos orais, sejam romances não indígenas, sejam contos indígenas e não indígenas, sejam as próprias narrativas de natureza etnográfica. E essas todas são fontes de conhecimento sobre o real, sobre animais, plantas, ambientes e tudo mais que expressam a pluralidade de mundos concebidos e vividos pelas distintas e variadas frações da humanidade. Conversando com os caritianos, ou lendo o inglês de Souza, percebo que há muito mais bois entre o céu e a terra do que supõe a pobre filosofia do agro. O boi, afinal, não é o vilão. Os caritianos certamente não pensam assim. O boi é parte, hoje, da biodiversidade do Brasil e da Amazônia, que inclui também plantas e animais exóticos como a juta, a pimenta do reino, o jambo, o mamão, o mangostão, o durian, e animais como búfalos, bovinos, cavalos, porcos, galinhas e muitos outros. Uma biodiversidade biocultural, uma diversidade biocultural ou uma biocultural diversidade, se vocês me permitem esse horrível neologismo. Notem, por fim, que eu não estou defendendo o agronegócio, Deus me livre. Eu não quero, com perdão da piada, deixar passar a boiada. Eu defendo o boi, os bois dos caritiana, mesmo que esses não sejam criadores. Defendo os bois que são a poupança de seringueiros acrianos, os bois criados nas marombas das famílias ribeirinhas do Vale do Tapajós, o gado dos macuxi, o apixana, dos caduel e dos terena, os bois do Urucuia, de Itápolis, de São Lourenço do Sul, os pequenos plantéis de geraizeiros, vazanteiros e quilombolas, os bois da pintura de Jaider Isbel e da literatura de Guimarães Rosa e de Câmara Cascudo. Não só o boi do fazendeiro, do latifundiário, do agronegócio, se bem que esses bois, coitados, talvez precisem lá dos seus defensores. Eu defendo a diversidade relacional dos bois e das vacas, justamente essa que o agronegócio quer obliterar em nome da promoção de um único boi, como mostrou minha amiga Ana Paula Perrotta, em um artigo que eu muito recomendo. Esse boi mensurável, pesável, quantificável e eminentemente multiplicável, carcaça ainda no pasto, máquinas de quatro estômagos, como sugeriu Caetano Sordi, em um livro que eu também recomendo. A presença do gado bovino e de outros animais de criatório e seus rebanhos entre os povos indígenas e tradicionais, pequenos sitiantes e outros coletivos, não implica, ao menos não de forma necessária imediata, na emergência da fazenda e do fazendeiro. E não parece estar vinculado aos processos intensamente predatórios da pecuária que converte de modo acelerado florestas, cerrados e catingas em pastagens. Trata-se assim, aqui, de propor atenção à posição simbólico-semiótica desses seres e às práticas nativas a eles associadas, como estratégia justamente de evitar o avanço da fazenda sobre a criação, tal como colocam os macuxi e outros povos nativos dos campos naturais do Rio Branco em Roraima e que estão envolvidos com o gado desde o século XVIII, mas rejeitam com veemência sua caracterização como fazendeiros. Como disse a antropóloga macuxi Gilmara Ribeiro sobre seu povo, nós somos criadores de gado, não fazendeiros. O gado ali, eu repito, toda uma outra coisa, serve a outros propósitos, atende por outros nomes, gera outras relações, o que contribui para a possibilidade de pensarmos em acréscimos e não em eliminação do que nós chamamos de biodiversidade. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa mesa com Isabel, Thaís e Felipe e também agradecer a presença de quem está aqui. eu sou Indira, estou vinculada aqui ao FG, ao PPGAS, a pós-graduação de antropologia, sou antropóloga. Bom, o meu trabalho hoje está intitulado Marcas do Tempo em que as plantas venciam as pedras. Notas sobre a paisagem agrícola pré-hispânica no centro-sul dos antes peruanos. A antropóloga boliviana Maria Soledad Fernandes Murillo lembra, em seu livro recente, Almas de la Piedra, que em 2006, o então chanceler do Estado plurinacional da Bolívia, David Chockewanka, indígena Imara, e atual vice-presidente da Bolívia desde 2020, fez uma declaração a vários meios de comunicação afirmando que as pedras também têm sexo. Algumas são fêmeas e outras são machos. Ele disse, abre citação, Para nós, as pedras, os animais, as plantas, todos têm vida. A pedra tem vida, a pedra não é uma coisa, é como uma pessoa. Por isso, a urhujala, pedra macho, uawahala, pedra fêmea, a tchachihala, pedra avó. Fecha a citação. Segundo Maria Soledad Fernandes, a repercussão pública foi imediatamente negativa. Críticas e burlas circularam pela rádio, imprensa, escrita e televisão. Segundo ela, abre citação, este episódio anedótico hoje é considerado um marcador histórico para entender a conformação ideológica do estado plurinacional da Bolívia. E conhecer e valorizar a diferença foi um processo lento que ainda está em curso. Fecha a citação. Com isso, gostaria de iniciar com a tentativa de trazer aqui parte da complexidade dos corpos líticos nos Andes. As pedras fazem parte da vida mais rotineira das pessoas, animais e plantas nos Andes. Algumas se convertem em utensílios domésticos, outras são a matéria-prima para edificações, casas, muros de currais e de roças, no caso das roças pré-hispânicas, cultivadas, as andenerias. Mas há também ilhas, uma espécie de pedra-amuleto, que está associada à boa sorte, que pode apresentar uma infinidade de formas, formas animais, são bem comuns, indicando que elas podem contribuir para a prosperidade de multiplicação dos animais, e também há formas vegetais, como de batatas, consideradas fontes de poder fecundador para criar e recriar outros vegetais, outras plantas, as quais podem fazer referência direta a um antepassado em forma de pedra. Conforme Maria Soledad Fernandes, ainda, há também mitos que nos falam da figura de um inca que lança pedras com fundas, e no lugar onde essas pedras caem, nascem vales, ao passo que as cordas da funda criam sulcos, conectando espaços a espécies vegetais, numa relação metafórica que ela diria que está conectando o não vivo como interdependente do vivo. Valéry Robin, em sua pesquisa no Peru, na província de Tchumbi Vilcas, departamento de Cusco, fala de pedras grandes do tipo menhir, cravadas principalmente em currais e ao redor das casas. Para os moradores locais, essas pedras são ancestrais petrificadas, possuidoras de uma imensa capacidade fecundadora. Na minha própria pesquisa etnográfica em Andamarca, um povoado na entrada do Vale de Sondondo, no departamento de Adiacucho, no Peru Andino, que fica a aproximadamente 3.500 metros de altitude, encontrei diversos relatos de indígenas queetioablantes de que as próprias montanhas, os chamados apos, seres líticos dos quais dependem a prosperidade, a vida e a morte de todos os viventes, podem transfigurar-se em humanos e em animais. Os nomes, características físicas, siloiros, morenos, barbudos, preferências alimentares de cada um nos informam sobre suas versões femininas e masculinas. Essa sorte de transformação humanolíticas e lítico-humanas podem ser vistas, conforme Fernandes, como um dos caminhos que os humanos têm de contornar à morte, uma vez que as formas líticas estão mais próximas da perenidade e da resistência, ou, se preferirmos, da inextinguibilidade. Ao passo que as formas humanas das montanhas permitem acessar dimensões humanas reveladoras da condição mais vulnerável do ser humano, o implacável e contínuo perecimento. Dito isso, quero trazer aqui um outro exemplo de proeminência das pedras nos antes peruanos, mas, especificamente, da região do Vale de Sondondo, um vale composto por sete povoados, que pode vir a ser declarado, em breve, como paisagem cultural pela Unesco. Falo das pedras maquete, grandes pedras talhadas, ainda no período pré-hispânico, sobre as quais há uma série de desenhos referentes à paisagem agrícola. Arqueólogos e arquitetos que estudam a região do Vale de Sondondo constataram que a maior parte das pedras maquete está próxima a caminhos, o que, segundo eles, estaria relacionado ao que chamam de controle territorial e a um caráter simbólico. O que chama mais atenção nesses estudos é que as pedras maquete estão localizadas em pontos que oferecem um visual muito privilegiado. Nesses pontos, a paisagem que se vê ao redor e também nessas pedras é principalmente de andanerias. O nome dado a essas dezenas de roças cultivadas em plataformas agrícolas pré-hispânicas, escalonadas, suspensas, uma das várias heranças arquitetônicas dos antepassados. mas, e para os moradores de Andamarca, o que podemos pensar com eles a partir das pedras maquete? O que as pedras maquete nos fazem ver, segundo os meus amigos andamarquinos, em sua maioria, exímios agricultores? Essa foi a pergunta que percorreu a minha reflexão, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Para os andamarquinos, as pedras maquete também são uma fonte de interrogação. Especulam que pode haver sido algo relacionado a propósitos rituais, uma materialidade que serviria para compor com outros elementos, grãos, elementos provenientes de animais, minerais, sacrifícios e grandes oferendas para terras, águas, as montanhas, uma forma de imaginar o futuro, de visualizar como poderiam transformar aquela paisagem. Ou ainda, a lembrança de um tempo em que as pedras eram mais malháveis, talvez até quentes, ou um tempo em que as pedras, em que as plantas venciam as pedras. Vencer aqui tem o sentido de abrandar, enfraquecer, amolecer, suavizar. E as pedras maquete teriam sido, então, modeladas pelos antigos andamarquinos com a ajuda de plantas poderosas que já não existem, ou que, no mínimo, são desconhecidas hoje em dia, onde foram gravadas as silhuetas das andenerias. Vivemos num tempo em que as pedras são, inequivocamente, mais fortes que as plantas, mas nem sempre foi assim. A ideia de que as plantas venciam as pedras traz junto a imagem, tão frequentemente destacada, entre os andamarquinos, de um mundo e de um modo de vida que reclama alternâncias, rodízios, movimento, em que as posições de vencedores e vencidos podem sofrer inversões radicais de tempos em tempos. As reflexões propostas aqui diz respeito, caso seja possível circunscrevê-las em algum tema, a vida num sentido amplo no mundo andino, ou, se preferirmos, dentro de um registro que privilegia olhar para a proliferação da vida, ou para a multiplicação da vida, como diriam os próprios andamarquinos. Trata-se de pensar na vitalidade de águas, terra, pedras e plantas como um exercício que desloca a primazia da ação humana na transformação do mundo e abre para a composição com uma multiplicidade de seres outros excluídos de formas mais convencionais de fazer política e fazer ciência. Trata-se de tentar trazer um pouco dos limites da excepcionalidade humana através de parte da história da paisagem agrícola andamarquina. A agricultura andamarquina é uma agricultura de pequena escala voltada para consumo das famílias e privilegia poucos cultivos, alguns tubérculos, batatas, machuas, ocas, milhos, cevada e aveia. É uma agricultura de andenerias, pois as terras agricultáveis no território andamarquino são somente as roças feitas nos andenes. Não há outros espaços cultiváveis onde é possível plantar sem a ajuda dessas edificações. Manter essa característica envolve muitíssimo trabalho físico e manual. Máquinas agrícolas sequer cabem nos estreitos terrenos e o acesso seria impossível sem destruir parte delas. O único arado possível é o de tração animal e mesmo a irrigação existente, execuível graças aos engenhosos antepassados, pré-hispânicos, que desenvolveram juntamente com os andenes um amplo sistema de canais de irrigação é realizada manualmente. É preciso regular o fluxo das águas ao longo dos canais abrindo e fechando dispositivos pequenos, como pequenas comportas ou de forma mais simples ainda usando pedras e a própria vegetação disponível. Há autoridades específicas para cuidar de todos os fluxos dos canais de irrigação, a exemplo dos prefeitos de água que desempenham essa tarefa no âmbito de uma organização comunal, não estatal, mas chamada localmente de tradicional. E esse termo aqui marca que essa organização toda em torno das águas não foi trazida com a colonização, mas é muito anterior a ela. E é isso que segue ativo atualmente. Diante de todos os esforços que a agricultura de andenerias requer, parece quase incompreensível para um não-andamarquino a continuidade dessa prática ainda nos dias de hoje. Plantar e colher é algo descrito pelos meus amigos agricultores andamarquinos como uma prática desde seus ancestrais, populações anteriores ainda aos incas. Sua excelência agrícola é um dos alicerces de seu modo de vida e algo que os define, o que não raro ouvimos através de afirmações como se há algo que sabemos fazer é plantar. Entendemos mesmo é de roça. Trata-se de um modo de vida que viabiliza uma certa dieta e privilegia relações com a paisagem ao redor, que transformou terrenos áridos, extremamente acidentados, em meio a um clima hostil, aproveitando microclimas, e fazendo roças férteis e que segue sendo transformado ainda hoje. Se os andenes deixarem de ser cultivados, eles já não estarão vivos. Um modo de vida que visa a soberania alimentar, as formas autônomas da vida coletiva e não as relações com o mercado. Ainda muito fundamentado nessa... O modo de vida ainda muito fundamentado nessa agricultura tradicional, que de forma alguma é residual, mas ativa e dinâmica, mais uma escolha do que a única saída, a única coisa que lhes restou. Essa autonomia que me refiro está relacionada à sua capacidade de autogestão para guiarem suas águas, sem a necessidade de megaprojetos de infraestrutura estatais ou privados, nem produtos químicos para tratá-las, sem equipamentos agrícolas contemporâneos ou sementes transgênicas, fertilizantes e adubos da grande indústria do agro. Nesse cenário, plantar e colher é uma forma de travar uma luta política que ressalta o poder de decidir quais substâncias vão compor seus corpos, vão torná-los fortes e quais viventes continuarão a compor suas paisagens. Do ponto de vista do Estado peruano, cujos eslogans privilegiam o avanço, o desenvolvimento, Andamarca está localizada das regiões mais pobres do Peru, vista como um lugar da escassez, onde o desenvolvimento não chegou ainda, sem tecnologias avançadas por conta de sua agricultura eminentemente manual e das poucas possibilidades de trabalho lucrativo para os jovens. Uma região em que, até pouco tempo, até meados da década de 2010, mal havia asfalto recobrindo as estradas e internet, o Wi-Fi era algo impensável. Contudo, recentemente, a oportunidade de Andamarca, e não só Andamarca, mas do Vale, do Sondondo, de forma geral, alcançar o desenvolvimento, se deu através da patrimonialização da paisagem do Vale, ou da transformação do Vale em paisagem cultural. Aos olhos ocidentais, essa saída até poderia ser uma garantia de preservação desse espaço. Só que, aos olhos, só que não aos olhos da maioria dos moradores do Vale, muito menos aos olhos dos andamarquinos. Para eles, esse é um caminho de fortalecimento do capitalismo, agora disfarçado como uma roupagem mais humanista e não como um propulsor de injustiça ambiental, de racismo ambiental, como diz José Carlos dos Anjos. Não estamos falando de mineradoras que sempre estiveram à espreita, desejosas por tragar montanhas e esgotar lagos e rios. Vendo Andamarca e região não como lugar de produção, de produção de conhecimento, de práticas de conhecimento, mas de extração de conhecimento e de recursos minerais. Agora, trata-se de uma política de Estado que acaba se conectando a uma das expressões mais extrativistas do capitalismo, o turismo. O desejo de turistificação dessa região por parte do Estado peruano é um dos grandes motivadores desse grande projeto patrimonializador. Uma parcela de andamarquinos tem esperança de que o turismo possa oferecer o que a agricultura não oferece, lucros, dinheiro, sobretudo para pagar o estudo de seus filhos, para que eles se tornem profissionais, para que tenham um diploma. Mas não estão falando de qualquer turismo. Pensam num turismo mais autogestionário, um turismo com um baixo impacto local, um turismo que não destrua a paisagem, ou não no turismo que viria junto com o título de paisagem cultural, um título que se fundamenta na perda da autonomia sobre suas terras, ou melhor, na perda da autonomia agrícola e hídrico-política, pois teriam que consultar conselhos formados por membros de fora de Andamarca, técnicos e servidores de Estado, de Estado, acadêmicos, organizações não-governamentais, etc., cada vez que quisessem praticar o conhecimento que praticam há séculos. Uma vez patrimonializada, tal paisagem já não seria mais multiplicadora de vida, não seria uma paisagem viva. Vivo, aliás, é como vêm seus andenes, suas roças, e não como preservados. Do ponto de vista andamarquino, a impossibilidade de autogestão é uma perda de soberania em sentido amplo. E viver de forma tutelada pelo Estado não é somente algo que lhes desagrada, é uma distopia. Como seria possível viver assim? Alguma possibilidade de futuro diante disso? A interrogação que inquietava a todos da última vez que estive em Andamarca, em maio e junho deste ano, era como essa agricultura tão engenhosa e autonomista com seus próprios equipamentos agrícolas, hidráulicos, ativos por séculos, com tamanha capacidade autogestionária e zelo para cuidar suas terras, suas águas, poderia não saber mais cuidar disso, ou não saber mais cuidar disso de uma hora para outra. Como agora, depois de séculos, teriam que ouvir técnicos do Estado que supostamente lhes ensinariam a cuidar de suas terras, águas e edificações, por que deveriam pedir licença a instâncias estatais para fazer uma roça se sempre pediram licença às montanhas e à Pachamama para adentrar em terrenos e para plantar? A resposta a esses questionamentos, talvez muitos de nós, não andamarquinos, já tenhamos aceitado. Sabemos que um dos efeitos do capitalismo e das políticas desenvolvimentistas do Estado é gerar dependência. Daí a potência e a força ameaçadora ao status quo dos modos de vida autonomistas, como o dos povos indígenas, dos quilombolas, como nos lembra Ana Mumbuca, que o quilombo é a força das rebeldias contrárias a todas as ordens opressoras. É a partir dessa força que trago os andamarquinos nesta fala e faço ressoar o pensamento de Asnadia Aguilar, através das práticas conhecimentos agrícolas dos andamarquinos como produtores de tecnologias, como coletivo que possui soberania tecnológica e é disso que não parecem querer abrir mão. As tecnologias chamadas por meus amigos andamarquinos de tradicionais ou pré-hispânica marcam novamente sua autonomia frente aos colonizadores e ao próprio Estado peruano. O tradicional aqui, ou pré-hispânico, aponta para o futuro, é recriado e dinâmico, emprega o trabalho da terra, das pedras e das plantas, além do trabalho humano, transformando profundamente a paisagem colaborativamente, com jornadas de apoio mútuo, de faenas, que perduram até hoje para a limpeza e manutenção de canais de irrigação e reconstrução de andenes. Essas tecnologias são, seguindo de novo, lembrando aqui a Diasnadia, tecnologias da diversidade, baseadas na reciprocidade, no desenvolvimento técnico colaborativo, de acesso aberto e livre e contracapitalistas. São contracolonizadoras no sentido que Antônio Bispo propõe. Contracolonizar tem uma dimensão resolutiva, prática. Para os andamarquinos interessa mais uma paisagem viva do que uma paisagem preservada. Lugares vivos possuem a capacidade de se manifestar, não são facilmente apropriáveis pelos humanos. Extinguir qualquer um deles, qualquer um desses lugares vivos, que não são somente as roças, há outros também, como vazios, picos de montanhas, despenhadeiros, grutas, é extinguir um pouco as possibilidades de futuro. Mas, voltando às pedras, maquete, e já me encaminhando para finalizar, a partir da escrita nessas pedras, vemos inegavelmente que os espaços agrícolas foram privilegiados, não as figuras humanas, nem de animais ou de outros viventes. Ou seja, as plantas cultivadas estavam no centro da preocupação dos andamarquinos naquele tempo a ponto de miniaturizarem suas roças em forma de pedra. A miniaturização, aliás, é um processo de produção de objetos muito frequente nos antes. A paisagem modelada por quantidades de faenas, jornadas de trabalho coletivo, ano após anos, décadas após décadas, séculos após séculos, convertendo-se em pedra modelada, com sulcos e profundidades distintas, convertidas num sistema de percepção ativo, um modo de ver específico, lembrando a dona Haraway, que dá a ver outras imagens que os olhos orgânicos talvez não aprendessem e cujos rastros nos intrigam hoje em dia. O potencial das pedras como mediadoras da visão mostra não apenas a insistência radical dos antigos andamarquinos de pensarem naquela paisagem, mas também do seu desejo criativo, de suas práticas de conhecimento transformadoras do espaço ao redor e de si próprios, da sua própria visão, uma visão transformada numa forma de pegar, agarrar, manipular grandes porções da paisagem agrícola, uma materialização da visão que petrificada torna-se perene, longeva, através da ação das plantas que enfraqueciam as pedras. Nesse sentido, as pedras maquetes seriam uma ação das plantas que se eterniza, algo projetado para o futuro. Um dos grandes problemas do desenvolvimento proposto pelo Estado é que ele não garante o futuro. A ideia de futuro é colocada em risco com os anseios estatais de progresso, ao passo que o futuro andamarquino já foi garantido pelos antepassados pré-hispânicos e pelo seu modo de vida autogestionário até hoje. Nesse cenário, a perda da soberania tecnológica parece implicar o desmantelamento do futuro. Assim, ao cultivarem nas suas plataformas agrícolas, os andamarquinos estão resistindo à agricultura hegemônica, ao capitalismo extrativista, à agricultura dos pesticidas, monocultivos, que só extraem as vitalidades da terra e das águas, que só subtraem e não nutrem. É uma recusa ao Estado e ao seu progresso, uma prática contra-hegemônica que age contrarrestando, como diriam os andamarquinos, as forças estatais e neocolonialistas. Plantar e colher mostra-se como um antigo programa de autogestão, emancipação, soberania alimentar, territorial e política, uma forma de escapar das tecnologias de controle e dominação colonialistas, estatais, capitalistas. Um modo de vida que faz com que episódios como aquele de 2006, protagonizado por David Chockewanka, que mencionei no início dessa apresentação, chamem a atenção precisamente porque não nos trazem imagens de pedras do objeto, mas de seres pedra, de pedras como sujeitos e da impossibilidade da vida humana sem elas nos antes. O escritor e antropólogo peruano José Maria Arguedas, em seu segundo romance Os Rios Profundos, parte de uma diferença espacial do território peruano. Na costa, os rios possuem leitos superficiais, não caudalosos, e costumam secar vários meses do ano. Enquanto nos Andes, na serra, os rios correm por leitos profundos, caudalosos e perenes. São os rios da região serrana que garantem o abastecimento das outras duas regiões do Peru, a costa e a Amazônia. Nesse romance, o jovem protagonista, Ernesto, toca um muro de pedra da cidade de Cusco e, ao sentir a sua superfície com linhas ondulantes marcadas, lembra-se dos rios da serra. Mas não estamos falando de qualquer muro, e sim do muro que está mais impressionante de toda a cidade de Cusco, na rua Raton Rumiok, que significa da pedra grande, o qual está formado também pela pedra de doze ângulos, uma famosa pedra de doze ângulos, a famosa pedra de doze ângulos. Foi nessa interação que ele sentiu que o muro estava vivo e diz, abre citação, este muro pode caminhar, podia elevar-se aos céus ou avançar até o fim do mundo e voltar. Fecha a citação. Talvez também possamos dizer, assim como o jovem protagonista de Os Rios Profundos, que as pedras maquete podem subir aos céus ou avançar até o fim do mundo e voltar, reforçando a proximidade da forma mais bem acabada da perpetuidade no mundo andino, as formas líticas. Oi, pessoal. Antes de abrir para a pergunta, quero agradecer. É muito inspirador e eu gostaria de fazer algumas palavras sobre essas conversas aqui que estão acontecendo. Primeiramente, eu queria que a gente pudesse, nos comentários e nos próximos etapas aqui da nossa conversa, dizer como é como é uma celebração esses três trabalhos, porque eles ajudam a gente a tornar, trazer para a superfície ou tornar visível a relação ou a ação relacional sistêmica como um movimento ético e estético que é inegociável para a etnografia, para os procedimentos etnográficos com os quais a gente se engaja. E isso também pode nos remeter a pensar esse parentesco de ser, ao mesmo tempo, vó e filha. Antropologia e etnografia como vó e filha ao mesmo tempo umas às outras. Então, a etnografia é essa ousadia nossa na antropologia. E eu queria também dizer que eu lembrei muito de uma fala da Ana Mumbuca que iniciou na mesa de abertura aqui nesse React, de que ela alertou isso para a gente, não é folclore, é urgente. E, para finalizar, eu queria trazer uma imagem, conceito de aparentamento, de ação em luta pela vida, feita por uma pesquisadora que também, ao mesmo tempo, nesse parentesco duplo, pescadora e ribeirinha da Volta Grande do Xingu, ela chama Sara, e ela se aparenta com a melosa. A melosa é uma espécie de planta que tem na região da Volta Grande do Xingu, no que hoje é a área do trecho de vazão reduzida, que sofre os impactos da operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, porque perdeu 80% do fluxo do rio em decorrência do funcionamento da hidrelétrica. A melosa, me explicou, Sara, é uma espécie vegetal que se nega, se recusa a ser plantada. Ela não se permite a domesticação, por mãos humanas, sobretudo. Ela nasce espontaneamente quando e onde ela acha que tem que nascer. Ela é também a comida favorita das tracajás, que são essas tartarugas de rio muito comuns na região da Volta Grande do Xingu. A Sara, as tracajás e as melosas estão em risco de extinção, em decorrência desses processos de confisco da vida proporcionados, perpetrados por essas máquinas mortíferas de desertificação ou de mesmetização do mundo que é o capitaloceno, o plantatioceano, enfim, o que temos também conversado aqui. A Sara se aparenta a melosa quando ela se recusa a se tornar trabalhadora da concessionária Norte Energia, que convidou ela para fazer um trabalho durante o período da seca no rio, que aumentou muito por conta da barragem, de ajudar as pessoas a navegarem em trechos de dificuldade de navegação. E ela disse que jamais me tornarei uma proletária do empreendimento que acabou com a possibilidade da relação viva entre melosa e tracajá. E aí eu quero abrir para as perguntas. Alô, oi, boa tarde. Bom, eu sou o Ítalo da UFMG, sou antropólogo também, doutorando na antropologia do PPGAN, da UFMG. E é uma pergunta simples, acho que talvez a resposta seja mais complexa, vai para o Felipe, seus 20 anos com os Carichuana, eles... Eu queria saber como é a relação com... Você trouxe muito o boi como um animal que foi tendo que ser ressignificado ao longo do tempo, e queria saber, assim, você falou das galinhas, também a gente sabe que são animais que foram introduzidos de uma maneira diferente, colonial às vezes, e queria saber como é a relação com os cachorros, porque eu acho que é bem latente também essas relações com os cachorros. Acho que a resposta é complexa. Ítalo. Obrigado pela pergunta, mas, desculpe, eu vou pedir que você leia a minha tese. Porque, assim, eu escrevi sobre isso, exatamente essa relação, quer dizer, não é sobre isso, mas a parte dela é sobre a relação dos caritianos com os cachorros. poderia ficar aqui dias falando contigo sobre isso. Então, eu não queria monopolizar o microfone, sacou? Assim, alguma coisa específica, posso até falar, mas, assim, se a sua pergunta foi mais genérica, você tem... Todas essas, tudo isso que eu contei aqui, por exemplo, em relação aos bois e aos cavalos, e tem também em relação aos cachorros, e aos animais introduzidos em geral, e isso é legal porque isso tudo está na memória das pessoas, em alguns casos na memória de pessoas ainda vivas, em alguns casos na memória que elas têm das narrativas de seus pais, mães, avôs, avós, enfim. Então, mas boa parte desse material aqui, pelo menos, são memórias. Então, essa é uma mudança que acontece, está virada do 19 para o 20 até... Eu acho que... Eu acho que Rondônia é muito clara essa coisa da grande aceleração, a partir dos anos 50, 1950, você tem realmente um crescimento absurdo do impacto de todas essas coisas, especialmente da presença desses animais que acompanham as propriedades, as fazendas que se espalham por ali, mas acho que nos últimos 20 anos acho que não, não tem uma mudança no modo como eles pensam esses animais. Continuam, por exemplo, dizendo que esses animais não têm história, no sentido de que não existem histórias dos tempos de antigamente, o que chamaríamos de mitologia, e isso permanece. Então, acho que a resposta é não mudou. Olá, boa tarde, eu sou Arthur Paiva, eu sou mestrando do Programa de Antropologia da Universidade Federal da Grande Dourado, estou nesse processo de escrita para defesa já, eu trabalho com os Guarani Kaiowá, lá em Mato Grosso do Sul, e não é bem uma pergunta que eu queria direcionar à mesa, mas uma série de reflexões que eu tenho, principalmente na relação do gado com os Kaiowá, porque o gado é uma espécie estrangeira, de certo modo, e tanto que, conversando com um amigo meu que é um professor, Kaiowá, sobre essa relação com o gado, que no mundo, o Kaiowá, basicamente, todas as coisas são humanas, elas têm o estatuto de humanidade em oposição às coisas dos brancos que não têm um dono ou um guardião, então, portanto, as coisas dos brancos estão nessa esfera do que perece. E essa imagem dos Tecojara, eles estão basicamente espalhados pelos reinos animais, minerais e vegetais, e uma coisa que ele me colocou era que já teve uma discussão entre lideranças se o gado, o boi em si, teria a Jara, teria um guardião e que seria um articulador das relações entre os Kaiowá e os não humanos. E daí alguns dizem que sim, outros dizem que não, porque falam que a criação de gado, o modo como se cultiva, como se cria o gado ali em Mato Grosso do Sul, é um modo completamente referente aos modos de vida dos brancos. E esse é um ponto que eu liguei ao meu campo e é um pouco das formas, das relações políticas que o mundo ameríndio proporciona. e agora, pensando nisso, eu queria muito puxar esse debate sobre o que é vida e não vida, que recentemente eu li a Elisabeth Povinelli, sobre justamente a intencionalidade das pedras e a relação com o capitalismo, e ela mostra basicamente como o capitalismo é o grande sistema animista moderno, porque é ele quem determina o que é vida e o que não é vida, e a oposição, a recusa dos aborígenes é falar que as pedras têm vida e, portanto, elas são intencionais. E justamente nesse modo, nessa forma de contracolonização, pelo modo de reativar essas relações de parentesco além humanos. E eu acho que... E nesse debate de vida e não vida, uma coisa que eu tenho visto muito é justamente a emergência do morto como uma categoria política no mundo do Kaiowá. Quando se morre não é o fim do humano porque não é o fim da relação, uma vez que o corpo é relacional e, ao mesmo tempo que ele reproduz o início, ele reproduz a destruição do mundo. Ele é reprodução e destruição simultaneamente nessa relação. Eu fiquei pensando muito nessa coisa das novas relações que o capitalismo... acho que a gente pode até ir no que o Davi Kopenawa escreve lá na Queda do Céu com a chegada do garimpo e o que é coetâneo com os Kaiowá a chegada do gado e da soja, porque a soja, mesmo ela germinando, ela cria toda uma... Ela carrega consigo outros agentes que mudam a relação com a Terra, de modo que algumas partes já não são mais cultiváveis. E os Kaiowá têm uma imensa dificuldade, principalmente, em cultivar suas roças hoje. Isso que a Indira falou, de usar esses conhecimentos como uma forma de recusa também. Mas é um pouco disso que eu queria entrar, nessa coisa da vida e da não-vida e um pouco do que eu tive do meu campo com gado, nesse momento do capital Luciano que a gente está presenciando. Eu queria fazer uma questão para a mesa. Aí, ouvindo o trabalho de vocês, eu fiquei pensando em uma proposta da Ana Singh e outras pessoas que têm esse livro de fantasmas e monstros. E aí é muito interessante porque eles falam do esquecimento, do ouvido. e eles falam assim do paisagem. Dizem, a medida que os humanos remodelamos o paisagem, olvidamos o que havia antes. Os ecologistas chamam a isto o ouvido o síndrome da base de merda. Nossos paisagens recién modelados e arruinados se convierten em uma nova realidade e admirar um paisagem e seus entrelazamentos biológicos a menudo implicam olvidar muitos outros. o ouvido em si mesmo reace os paisagens, já que privilegiamos alguns ensamblajes sobre outros. Sin embargo, os fantasmas nos lembram, os fantasmas nos lembram, nos lembram mostrando como os paisagens vivos estão imbuídos de huellas e rastros anteriores. e aí eu fiquei pensando que vocês tenham a falar do seu trabalho de campo, como nessa lógica de coisas que a gente acha, sei lá, muito belas, o horizonte, as flores, os janos, é produto já da colonização e do extermínio. E eu acho que não só acontece com o paisagem, senão com as pessoas também, as pessoas exterminadas e formas de vida exterminadas. É, nós estamos, todas as cidades, todas estamos fundamentadas no esquecimento de que nós somos produto do extermínio. Então, aí fiquei pensando, mas tem fantasmas que lembram a gente. E outra coisa que eu esqueci de falar é que, lamento, esqueci a tecnologia e ouvindo em giro, fiquei de novo pensando nisso. E quando escutei também na fala da Jasna, eu fiquei pensando num mundo onde, sabe, os existentes têm por definição na relação. Então, o que seria a tecnologia? Porque, como ela falou, não tem distinção entre ciência e tecnê, entre conhecimento e tecnê, mas, então, o que seria a tecnologia? Eu não sei, eu fiquei pensando, sei lá, mas eu vou ter essa pergunta, se vocês tiverem ideia, aí eu deixo para vocês. Bom, acho que é uma pergunta partindo do que eu ouvi já muitas vezes, eu fico pensando muito nessa disputa mesmo, de uma certa ideia de tecnologia diante de tantos técnicos e engenheiros atuais, e de outro tipo de sabedoria, de conhecimento que existia muito antes com outros engenheiros, digamos assim, outros arquitetos, também assim, as palavras a gente poderia mudar, poderia pensar, sei lá, em tecnologia, esses acompanhamentos são complementos, não são bons, mas o tradicional ele poderia ser chamado de outra forma, sei lá, pró, sei lá, alguma coisa, vida, não sei, pensando, não existe uma palavra assim tão usada para mobilizar outra ideia que não parta de um certo, de uma certa chamada, tipo, já existiam pessoas que sabiam muito disso antes, e a gente pode continuar vivendo também, executando, realizando, fazendo, refazendo, acho que o que tem de mais interessante é pensar que isso não está estabilizado, isso não é algo que é feito por inércia, mas existe uma coisa muito dinâmica, muito ativa, uma recriação constante, existe algo aí que vai justamente fazendo com que o esquecimento e outras coisas que já não existem mais te façam fazer coisas diferentes, por isso que também não é, evidentemente, exatamente o mesmo, é uma coisa viva num sentido mais radical mesmo, eu acho, porque nessa linguagem patrimonializadora, essa palavra viva, ela está lá também, ela está muito presente, justamente como um argumento, uma justificativa para poder transformar isso em algo muito singular, então agora esse lugar aqui onde as pessoas continuam vivendo dessa forma, é viva, essa paisagem é viva, só que também acho que tem uma outra, é um outro vivo aí, um pouco mais radical, e essa, eu acho que a imagem dos andenes, das andenerias, ela é muito boa, porque é justamente algo que foi sendo também transformado ao longo do tempo, também algumas transformações estéticas, estratégicas foram acontecendo como o lugar por onde os animais vão entrar, algumas alterações elas vão sendo feitas, então tem um jogo aí que não é, que mexe em tudo, é uma reconstrução contínua, é algo, eu diria que é algo mais ou menos por aí, pensando também nessa ideia do esquecimento como algo que faz, modela a paisagem, que é crucial. Eu só queria me engajar na conversa que o Arthur propôs aqui, porque foi um pouco a discussão do simpósio temático da gente hoje de manhã, mas eu, Arthur, eu tenho pensado bastante no modo como os caritianos traduzem a ideia de vida ou no que eles me dizem quando a gente conversa sobre isso e essa distinção nada mais é do que aquela distinção entre life form e form of life, forma de vida no sentido biológico e modo de viver. Quando eu discuto vida com os caritianos eles me dizem duas coisas, um é um termo que se refere a coisas que crescem, crescer. Então, você poderia dizer, isso é uma definição biológica, digamos assim, biologizante da vida. Mas eles também traduzem vida, que é um jeito que não é nada estranho para nós, no português, que é a palavra aká, que quer dizer um modo de viver. Então, assim, uma pedra não tem queto, uma pedra não cresce, mas aká, um jeito de ser pedra, um jeito de estar pedra, um jeito de viver pedra, elas têm, obviamente, elas estão lá, o que é ser uma pedra? Ser uma pedra é ficar parada ali, enfim, ela tem o jeito dela, ela tem a vida dela, como a gente diz a nossa vida, a gente reclama da vida, reclamando da vida biológica, você está reclamando da vida, e eu gosto particularmente dessa distinção, porque eu acho que ela justamente, talvez a própria equivocação envolvida aí, em que eles juntarem essas duas coisas no termo em português, vida, me sugere essa possibilidade, que pode-se perfeitamente falar em vida, como talvez aquilo que mais nos importa, como antropólogas e antropólogos, justamente, não só a vida em si, mas a multiplicidade de formas dela, formas, naturais, mas, sobretudo, no nosso caso, formas socioculturais. E é por isso que eu gosto, então, dessa ideia, digamos, de pensar a vida como jeito de viver, ou modo de viver, ou estar no mundo, enfim. Agora, o barato disso é que, e é esse pouco meu ponto aqui, todas as coisas que entram na história, ou seja, todos os, o boi, o asfalto, o plano de saúde, sei lá, tudo isso também, em certo modo, tem um jeito de viver. E aí, isso precisa ser colocado na equação. Mas não sei, estou só pensando alto aqui contigo. Obrigada. Queria ver se a gente tem alguém ainda que queira se manifestar. Enquanto isso, gente, eu também acho que eu não me apresentei ao público desde o início. Eu me apresentei para o público. Acho que a gente não contou quem a gente é na fila do pão. Porque também não importa muito. Acho que é importante que tenha sido esse esquecimento, sei lá, urgente. Não é folclore, é urgência. Bom, meu nome é Thais Mantovanelli, eu sou antropóloga, fiz graduação na Universidade Estadual de Londrina, bastante tempo atrás, e mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Foi um momento, uma fase, uma década muito importante para a minha vida, para a minha formação, ética, estética, lítica, talvez, no mundo, a quem eu agradeço muito quem está aqui, do FSCar. Sobretudo, eu quero dizer o que foi importante para mim, depois do pós-doc, e durante o pós-doutorado também, mas no doutorado, esse exercício de formas, de pensar formas criativamente, criativamente, fazendo etnografia, essa coisa, e agradecer ao Laboratório de Experimentações Etnográficas, que a gente fez, testamos muitas coisas, e muitas vezes, e às vezes dava coisas estranhas que a gente deixava, dava uma abandonada, seguia para outros caminhos. mas a todos os grupos de pesquisa, a tudo o que aconteceu, o LETES, tudo na UFSCar. Então, só deixar aqui esse agradecimento. Atualmente, eu estou no Instituto Socioambiental, no programa Xingu, moro em Altamira, e tenho passado bastante tempo dentro das canoas de madeira com a Sara, sobre quem eu falei, minha amiga Ribeirinha, pescadora, ela fala pescadora primeiro, porque ela disse que é mais importante marcar essa posição, mas, enfim, queria abrir mais uma vez. Eu não sei como proceder, como é que faz? Pode fazer um intervalo. Eu posso falar? Pode. Pessoal, eu acho que a gente pode fazer um intervalo agora, exatamente, eu quero convidar todo mundo para assistir à próxima mesa, porque essa conversa, ela também continua, de certa forma, com a próxima mesa, com a próxima proposta. Está bom? Muito obrigada. Pode ser, que bem-vindo. Obrigada. 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 Obrigada.